O domingo foi de integração entre os cooperados da Cooper Alfa na região do Alto Uruguai Gaúcho. Cerca de 200 associados participaram da etapa regional da Copa Alfa, que ocorreu no Parque dos Viajantes em Erechim. A Copa Alfa é desenvolvida pela Cooper Alfa há alguns anos, e pela primeira vez estamos aqui no Rio Grande, estamos aqui no Alto Uruguai Gaúcho, em Erechim, desenvolvendo a Copa, que contempla seis modalidades. Futebol suíço livre, futebol sênior, bocha em trio, feminino e masculino, canastra mista e truco misto. Então a presença dos associados aqui está boa, cerca de 220 atletas ou jogadores, vamos dizer assim, estão participando. Estamos muito contentes de estar aqui nessa região também, a Alfa aqui é um pouco nova na região, mas estamos muito contentes com a participação dos sócios. Ao todo foram disputadas seis modalidades, que vão desde o truco, bocha até o futebol de campo 7. E desde o início, quando a Copa foi criada, o objetivo principal é a questão da integração entre o quadro social, a questão da cooperação, então a gente valoriza muito esse espírito de trabalhar em grupo, espírito coletivo. E tem a questão do esporte em si, principalmente as modalidades de futebol suíço livre, sênior, que é um estímulo também a pessoa a praticar o esporte, que eu entendo pessoalmente, é assim que o esporte valoriza muito a qualidade de vida das pessoas. Então aqui no Rio Grande do Sul é a primeira, mas nós estamos muito felizes por estarmos aqui, eu participei da abertura, vou ficar até depois do almoço, e a gente sente assim que o associado participou, deve dar em torno de 350 almoços, né, e mais as pessoas que vão estar participando. Então para nós é motivo de agradecer a todas as pessoas envolvidas, principalmente o associado que veio e está participando. Esta foi a primeira vez que uma etapa da competição foi realizada na região do Alto Uruguai Gaúcho, e cerca de 400 pessoas acompanharam os jogos. Para nós é uma satisfação, né, muito grande realizar a primeira Copa Alfa, desbravando a região como alfa, é um público muito bom, um domingo maravilhoso, hoje primeiro de setembro, então acho que para nós está sendo muito de alegria hoje, domingo, muito de emoção, digamos, no sentido assim que a gente está conseguindo realizar os eventos, as atividades com sucesso. Então a gente sabe que até a cooperativa ser conhecida, até a cooperativa ter a sua cultura, até o pessoal conhecer a cooperativa e ter a confiança que é o necessário, a gente tem que ir com calma, sempre com o pé no chão, mas com passos firmes, nós vamos chegar lá. Então a cooperativa tem 52 anos, e foi ao longo desses 52 anos com o pé no chão, com firmeza, tranquilidade, sinceridade, e passando confiança para o produtor, associado, o cliente, e a equipe nossa envolvida, não temos medo do sucesso, com certeza. Então é maravilhoso para nós hoje, nesse domingo, estar aqui, promovendo a primeira Copa Alfa no Rio Grande do Sul. Seu Volmir é associado da Copa Alfa em Severino de Almeida e fez questão de participar da competição com o time de sua comunidade. Aproveitar o dia, né, para ter um bom aproveito no fim de semana, e curtir os amigos juntos. Dona Lídia veio do município de Quatro Irmãos, onde faz parte da Copa Alfa, para disputar uma vaga com sua equipe de bocha, um esporte que contou com um número expressivo de atletas e espectadores durante as competições. Ah, é um evento muito bom que a Copa Alfa realiza, para a integração de todos. De acordo com a Copa Alfa, a expectativa é que mais de 10 mil pessoas estejam envolvidas nas etapas que envolvem as 83 filiais da cooperativa, entre os meses de agosto e setembro. A final da competição acontece na sede da Copa Alfa em Chapecó, Santa Catarina, no mês de outubro. E praticamente todas as filiais teve não as seis, mas de quatro a cinco modalidades. Então, por ser o primeiro ano, né, e por a cooperativa ainda não ter uma certa tradição, eu diria, assim, que é de bom tamanho, assim, a gente se sente feliz, assim, que nem eu falei, e a avaliação, a gente já dá para dizer, assim, que é muito boa.